Olá, segundo ano! Então, meus amores, vamos lá começar mais um momento de muita aprendizagem. Então, a nossa aula do dia, a nossa aula de hoje, é na área de Matemática e Ciências da Natureza. E o nosso tema vai ser os alimentos em meu dia a dia. E aí, eu já quero que o segundo ano faça uma análise aqui junto comigo dessa imagem aí, do início da nossa aula. Quando a gente fala em alimentos, quais são os alimentos que estão presentes aí nessa imagem? Então, a gente consegue ver ali o peixe, cenoura, leite, pão, macarrão. Temos frutas ali, legumes, verduras, enfim. Então, nós temos uma infinidade de alimentos aqui, né? E vocês já pararam para pensar quais são os alimentos que nós necessitamos ingerir para suprir todas as necessidades do nosso corpo? Será que a gente pode ficar só comendo alimento industrializado? Será que a gente deve comer somente frutas e legumes? Mas como é que deve ser a nossa alimentação, né? Para que o nosso corpo funcione bem? E aí, o que é que vocês acham? Já pararam para pensar? Como é que deve ser aí a nossa alimentação? Então, a gente vai começar agora a nossa aula. Vai falar sobre esse tema, mas antes, a prova vai passar aqui para vocês um videozinho que fala, né? De uma mocinha chamada Dona Maricota, que foi à feira. E o que será que ela comprou? Vamos ver? Então, ó, presta bastante atenção que a prova vai botar o video para vocês, tá? Olá, amiguinhos! Vamos brincar! A cesta de Dona Maricota, de Tatiana Abelink, ilustração Martinês Dona Maricota, boa cozinheira, voltou com a cesta cheinha da feira. Cenoura, laranja, pepino e limão, banana e milho, ervilha e mamão, moranga, espinafre, tomate e cebola, alface, palmito, maçã e escarola. Guardou na dispensa e na geladeira e deu um suspiro. Ufa, que canseira! E foi descansar. Então, essas verduras, legumes e frutas, fresquinhas, maduras, todos animados, depois da viagem, puseram-se logo a contar vantagem. O milho falou. Olhem, sou mais belo. Sou loiro, gostoso e tão amarelo. O belo sou eu, declarou o tomate. Não mais do que eu, contestou o abacate. Pois olhem pra mim, provocou o palmito. Sou branco e macio, eu sou o mais bonito. Então, a laranja falou bem amável. Melhor que bonita, eu sou é saudável. E logo o espinafre gritou. Não tem erro, sou verde e saudável. Sou cheio de ferro. Falou a cebola. Aqui, atenção! Saudável sou eu. Boa pro coração. E disse a ervilha. Eu sou pequenina por fora, mas dentro tenho proteína. Logo, o limão disse. Quem é que não vê? Tenho a vitamina preciosa, a tal C. Mas nisso aparece Dona Maricota. E as frutas gostosas viraram compota. E os belos legumes em toda sua glória viraram sopão. E acabou-se a história. Então, segundo ano, gostaram da história? Quem já conhecia aí a história, né? Da cesta da Dona Maricota, né? A cesta contendo aí os legumes, as verduras, né? Tudo que ela comprou na feira. As frutas, tá? E aí, a gente agora vai conversar um pouquinho sobre essa história. E aí, a gente vai bater um papo. A Pró tem algumas perguntinhas aqui, tá? Quais alimentos estavam presentes aí na história, segundo ano? E aí, a gente viu, né? Legumes, verduras e frutas, tá? Então, observem que Dona Maricota foi à feira e ela só comprou legumes, verduras e frutas, tá? Esses alimentos que ela comprou são saudáveis? Então, são alimentos saudáveis, tá? Mas a Pró queria perguntar algo para vocês. Eles são saudáveis e são importantes para a nossa alimentação. Mas será que a gente pode comer somente verdura e fruta? E aí, o que vocês acham? Bom, e desses alimentos aí que aparecem na história, qual é o alimento aí que vocês mais gostam? Ou tem algum que vocês não gostam? E aí, me conta. Eu gosto de tudo que apareceu aí. E a minha fruta preferida não está na história, que é o abacaxi, né? Então, a gente também, segundo ano, fazendo uma análise das imagens, a gente vê aqui a presença, né? A criança aí, em dúvida, né? Sobre o que vai escolher aí entre o doce e as frutas, né? Quão sobremesa ela deveria escolher, tá? Aqui, né? Os grupos de alimentos que nós necessitamos e também os alimentos industrializados. Na realidade, todos esses alimentos, até mesmo os industrializados, acabam fazendo parte aí da nossa alimentação, tá? E a PRO trouxe pra vocês esse recurso, né? Que é a pirâmide alimentar. A pirâmide alimentar, nós encontramos até mesmo, né? Em livros didáticos aí de ciências, né? Que é um recurso que foi pensado aí por uma nutricionista há muito tempo pra gente compreender quais são os alimentos, que devem, né, compor a nossa alimentação e também a quantidade. Como a pirâmide, né, ela tem a base, que é essa parte que fica embaixo e o topo, que é a parte que fica em cima, observem que a base, ela é maior. Então, representa a quantidade de alimentos que a gente deve ingerir mais, tá? Diferente, né, quando a gente vai subindo, a gente tem os alimentos que a gente deve consumir em menor quantidade. E observem que lá em cima nós temos, né, como alimento que devemos consumir menos justamente os doces e as gorduras, tá? Mas o que eu quero que vocês observem também é que a gente tem vários alimentos aqui. Então, por exemplo, lá na base, que são os alimentos que a gente deve consumir mais, né, nós temos ali, ó, o pão, né, o milho, nós temos ali as raízes, como a batata doce, o aipim, tá, o trigo, certo? Então, são os alimentos, né, que é recomendado que a gente faça uma maior ingestão, tá? E a gente tem também aqui, seguindo, né, as frutas aí, as verduras e os legumes, tá? Seguindo, nós temos um outro grupo, que é o grupo do leite e seus derivados, e também o grupo das carnes, tá? Inclusive, aí, os ovos. Então, todo tipo de carne. Carne bovina, a carne suína, o peixe, o frango, os ovos. E, por último, lá no topo, menorzinho, menor quantidade, a gente vai ter os doces, né, e as gorduras, tá? Pró, o que é que significa, né, essa pirâmide? Quando a gente olha, a gente consegue observar que os alimentos, né, variados, eles são importantes para o funcionamento do nosso corpo, tá? Porque, Pró, a gente não vai se alimentar somente de fruta, legumes e verduras. A gente também precisa comer aí, né, o arroz, o feijão, a gente precisa, né, do leite, a gente precisa dos ovos, da carne, e até mesmo, né, em menor quantidade da gordura e do açúcar, tá? Então, alimentação saudável não é você comer somente fruta e verdura. É você, né, balancear ali a quantidade de alimentação. Lembrando, né, quando eu vou fazer ali, compor ali o meu prato, o que é que eu posso colocar em maior quantidade, o que é que eu posso colocar em menor quantidade. Ou, por exemplo, no caso dos doces, com que frequência eu posso, né, comer ali os doces e os alimentos que contêm mais gordura. Até porque todos os alimentos, eles têm nutrientes que são necessários aí para a gente ingerir, né, para atender as necessidades do nosso corpo. Claro que a gente tem que lembrar também, segundo o ano, que tem pessoas, né, que têm restrições alimentares, né, alergias ou algum outro tipo de doença que ela não pode comer determinados alimentos, tá? Mas a gente está falando aqui de uma maneira geral, considerando uma pessoa, né, que não tem nenhum tipo de restrição alimentar, tá bom? Eu digo isso porque, por exemplo, a gente tem aqui o grupo de leite, de seus derivados. Tem pessoas que têm intolerância à lactose, tem pessoas que têm alergia à leite, tá? E aí não podem consumir. Ou quem tem intolerância à lactose tem que consumir uma quantidade, né, muitas vezes menor, tá? Que se consumir muito, não se sente bem, tem alguns sintomas aí da intolerância, tá? E como a Pró falou, até mesmo, segundo o ano, os doces e as gorduras, também têm nutrientes que são necessários, né, para o nosso corpo, tá? Como, por exemplo, o doce, ele é rico em açúcar, e do açúcar é retirado ali, né, retirada a energia, assim como também nas gorduras, né, é retirada a energia que o nosso corpo precisa. Mas ele também tem um porém, porque tem o risco elevado, né, de se contrair diabetes, colesterol alto, tá? Muitas vezes os alimentos, eles por serem doces, a gente acha que não tem sal, mas muitas vezes tem sal. A gente tem aqui, como exemplo, o refrigerante. Ele é doce, mas ele também tem uma quantidade ali, né, elevada de sal. Então, é perigoso também para quem tem hipertensão, que é a famosa, né, pressão alta. Então, o que a gente deve fazer é lembrar que a nossa alimentação, ela pode ter de tudo na quantidade correta, e os doces aqui, essa parte da pirâmide, né, que a gente deve consumir menos, também a gente lembrar, né, que a gente deve consumir numa quantidade menor, tá bom? Então, vamos lá. Agora, a Pró trouxe para vocês o panfleto de um supermercado, tá? E a gente vai analisar o que é que temos aqui hoje, nesse panfleto, tá? Então, temos aqui um empanado de frango, a salsicha, a linguiça, o frango aqui, coxa sobre coxa, o frango é passarinho, a carne suína, então essa é a parte do açougue. Na parte do hortifrute, olha lá, gengibre, melão, laranja, mamão, coco verde, batata doce roxa, pepino japonês, mexerica, que é a nossa tangerina, né, chuchu e a abóbora cabotã, tá? E temos aqui a parte de higiene pessoal e limpeza, sabonete, desodorante, creme dental, o desinfetante, amaciante, sabão e pó, detergente, a esponja, o álcool e o papel higiênico. O que é que a gente quer agora, Pró? A gente quer descobrir quais são os alimentos, os produtos industrializados aí na parte da alimentação. O que é que nós temos aí de alimento, que são produtos industrializados? E aí? Nós temos ali, né, o empanado de frango, nós temos a salsicha e nós temos a linguiça. para churrasco. Então, nós temos aqui esses alimentos que são alimentos industrializados. E o que é que nós podemos falar, Pró, sobre eles, né, quando diz respeito aí à nossa alimentação? A gente já falou um pouquinho, né, em uma aula anterior sobre a alimentação dos riscos, né, do consumo de produto industrializado. Então, qual é o problema do produto industrializado? É que os produtos industrializados, né, de maneira geral, muitas vezes ele tem ali uma quantidade, né, de sal, de açúcar, de corante e de conservante. E muitas vezes, essas substâncias consumidas em excesso podem trazer problemas para a nossa saúde, tá? Então, muitas vezes a gente vai ver alguma coisa industrializada no supermercado. Por exemplo, um biscoito. Por que que o biscoito, Pró, tem uma validade tão grande? Um bolo. Por que se eu fizer um bolo na minha casa, com três, quatro dias, ele já começa a ficar duro, ressecado? Por que que o bolo, né, que muitas vezes está lá vendendo no supermercado, né, principalmente o que é industrializado mesmo. Não estou nem falando do bolo que vende na padaria, não. Porque aquele é caseiro. Eu estou falando do bolo que é produzido na indústria e vende no supermercado. Porque aqui, às vezes, a gente pega e ele tem uma validade longa ali, de um ano, de seis meses. Se na minha casa eu também faço bolo e ele não dura nem uma semana, ele não aguenta, ele começa até mesmo a estragar, ele fica duro, fica ressecado, fica ruim, ninguém quer comer. Porque os produtos industrializados, eles têm conservantes, adiciona-se, né, conservante para esse bolo ter, ou outro produto, né, ter ali uma validade maior. Só que esses conservantes podem, né, quando são consumidos em excesso, podem fazer mal, trazer problemas de saúde. Temos também os corantes, tá, que são ali pigmentos que vão dar cor, aos alimentos. Então, temos ali também os corantes, que consumidos em excesso também podem trazer problemas de saúde, assim como a quantidade elevada, né, de sal e de açúcar. Então, a gente precisa consumir esses alimentos com cuidado, tá? Então, se a gente pode comprar uma carne fresca, né, como o frango, como a carne suína, como o peixe, até mesmo a carne bovina, é muito melhor a gente comer um alimento mais fresco do que um alimento industrializado. Não estou dizendo que não podemos comer. Claro que a salsicha, por exemplo, faz parte ali do cachorro quente. A pró também come, mas eu não como cachorro quente sempre, porque eu sei que a salsicha, né, tem conservante, tem corante, tem sal, então, eu como, né, de vez em quando. E na minha alimentação diária, eu dou preferência ali aos alimentos, né, frescos, as frutas, as carnes, tá? Bom, e a gente viu, né, que lá na história tinha ali alguns legumes e algumas frutas, né? Por exemplo, eu trouxe aqui alguns, né, que estavam na história e trouxe um que não está na história, tá? Então, exemplo, a cenoura aí que tem sais minerais, ferro, cálcio, vitaminas e faz bem, ó, principalmente para a visão, para os nossos olhos, tá? O pepino, que também é rico aí em potássio e é bom para o coração. Olha lá, o pepino é um fruto, né? Bom para a pele, bom para as unhas, para o cabelo. A banana, que é rica em potássio, em cálcio, tem fibras, regula aí a nossa pressão, faz bem aí, né, para o nosso intestino. Diminui aí o apetite, então ela é uma boa aliada aí para quem quer, né, emagrecer, quem está acima do peso e quer emagrecer, e também faz bem para os músculos, evitando cãibras. O morango, que não estava na história, mas a Pró também trouxe, que a Pró ama morango, tá? Rico aí em fibras, em vitaminas, beta-caroteno, ajuda aí a prevenir câncer, inflamações, é bom para o coração. A laranja, que estava lá na história, né, que é rica em fibras, em vitamina C, então ela combate aí, né, o colesterol alto, ajuda aí na nossa imunidade, é bom para a pele, para o coração, para a pedra nos rins, e ela também, né, ajuda aí a evitar gripes e resfriados. Assim como o nosso limão, né, que também tem vitamina, tem cálcio, tem magnésio, potássio, também ajuda aí a evitar gripes e resfriados, né, as viroses de maneira geral, é bom para a prisão de ventre, para o nosso fígado, tá? O milho, quem aí gosta de milho, que também tem vitaminas, né, tem sais minerais, tem potássio, é bom aí para os nossos olhos, para o sistema imunológico, que é o sistema de defesa do nosso corpo, tá? É bom aí para controlar o colesterol, para controlar a diabetes, e ajuda a emagrecer. E temos aí também o espinafre, que também tem vitaminas e beta-caroteno, e é bom no controle da diabetes, é bom para a pele, para o cabelo, dores musculares e para câncer. Então, vocês estão vendo os benefícios da alimentação, eles têm nutrientes, né, esses alimentos que são importantes aí para o funcionamento do nosso corpo, tá? Assim como o tomate, tá? Que também tem licopeno, vitaminas, é um fruto, né, olha as sementes dele ali, ajuda aí na prevenção do câncer, é bom para a visão, para o coração, e é um anti-inflamatório natural. A cebola, que tem silício, vitaminas e enxofre, e é anti-inflamatório, antifúngica e antivirais. Inclusive, né, é muito comum as vovós e as mamães fazerem aí xarope, né, e utilizarem a cebola aí no xarope, os xaropes caseiros, por exemplo, de beterraba com... com cebola, né, o anti-inflamatório, né, que ajuda aí a combater também as inflamações, tá bom? O alface, que também apareceu ali, é... na história, que tem vitaminas, fibras, magnésio, potássio, ajuda aí no emagrecimento, tá? Ele controla também aí, ajuda a controlar o diabetes, é bom para os olhos, colesterol, sistema de defesa do corpo. E esse mocinho é o palmito, palmito, tá? O palmito é rico em vitamina C, olha lá, e também ajuda aí, né, a fortalecer o nosso sistema de defesa do corpo, que é o sistema imunológico, ajuda aí na prevenção de gripes, resfriados e infecções, justamente porque ele é rico em vitamina C, né, tudo que é rico em vitamina C, ele ajuda ali a evitar, né, as viroses, as gripes, os resfriados, tá? A maçã, que tem fibras, e olha que legal, ela é um alimento, que ela é chamada, né, de alimento popularmente, né, a gente colocou aí o apelido de alimento detergente, por quê, porque é um alimento que tem a função de limpar o organismo, tá? Então ela ajuda a limpar o organismo, ela evita ali, né, ajuda a evitar gripes e resfriados, fortalece o sistema imunológico, combate prisão de ventre, e ajuda a controlar a diabetes, e no processo também de emagrecimento. A escarola é rica em beta-caroteno, tem sais minerais e ferro, e ajuda ali, ó, no controle da anemia, é bom para os músculos e bom para o coração. A ervilha, que tem cálcio, vitamina A, e é bom, ó, como ela é rica em cálcio, é bom para os ossos, para o dente, né, para as unhas, o controle aí do colesterol, e também é bom para o coração. E apareceu ali também na nossa história o mamão, né, o mamão, que é rico em fibras, é rico também em água, tem licopeno e vitaminas, e aí ajuda, né, no controle aí do nosso intestino, né, no funcionamento do intestino, previne câncer, colesterol, e é bom para a visão. Então, vocês já sabiam das propriedades dessas frutas e desses legumes e verduras? E como é que eu posso aproveitar as partes, né, todas as partes dos alimentos? É muito comum a gente comprar, né, os alimentos, alimentos prontos, ou fazer também em casa, com uma parte do alimento e desprezar a outra. Então, por exemplo, eu faço uma geleia de frutos usando a polpa, mas eu jogo a casca fora. Eu faço uma sopa ali com, eu tempero com coentro, mas eu jogo o talo do coentro fora. O que eu posso fazer, então, ó, eu trouxe aqui para vocês, né, uma sugestão, que é uma geleia de casca de frutas. Então, olha lá os ingredientes. É essa mesma geleia, segundo ano, que apareceu aqui, tá? Então, os ingredientes, ó, seis cascas de maçã, seis cascas de goiaba, uma xícara de chá de casca de manga, três xícaras de chá de água e oito colheres de sopa de açúcar. E aqui o modo de fazer. Coloque em uma panela duas xícaras de chá de água e as cascas de maçã e goiaba. Deixe ferver até amolecer e reserve. Em outra panela, coloque as cascas de manga junto com uma xícara de chá de água e deixe ferver até amolecer. Após o cozimento, coloque a água com as cascas de maçã e goiaba e as cascas de manga no liquidificador e bata tudo até formar um purê. Em uma panela, misture o purê de frutas com açúcar e deixe cozinhar até atingir o ponto de geleia. Quando estiver com uma boa consistência, desligue o fogo e distribua a geleia em recipientes para escriar. E uma dica, você pode combinar cascas de diferentes frutas e criar deliciosas geleias de diversos sabores, tá? Então, essa é uma sugestão, tá? De como aproveitar as cascas de frutas, mas até mesmo na internet a gente encontra, segundo o ano, outras sugestões, tá? E aqui eu queria mostrar também para vocês, né? Além da receita, quando a gente fala, olha lá, seis unidades de casca de maçã, a gente está trabalhando ali com uma medida que a gente chama de medida, né? Não convencional. Por quê, Pró? Por quê? Nós já vimos, né? No caso de frutas e legumes que a medida convencional ali seria o quilograma e o grama, tá? Assim como aqui, ó, uma xícara de chá, três xícaras, oito colheres. Então, essa receita, segundo o ano, a parte dos ingredientes trabalha aí com as medidas, né? Não convencionais, tá? Então, observaram isso que nós não temos aí medidas convencionais nesse texto. Então, esses são mais alguns exemplos, né? Do aproveitamento aí dos alimentos em outras receitas, ó, como arroz, o próprio suco de abacaxi feito com a casca, né? Aqui é uma sobremesa feita de casca de melancia, tá? Na internet vocês encontram várias receitas, tá bom? Agora, vamos lá que a Pro tem um desafio aqui pra vocês, bem legal, ó. A Pro Tainá fez uma pesquisa com seus alunos do segundo ano para saber de quais frutas eles mais gostam. Cada aluno votou em apenas uma fruta, tá? Com os resultados, ela produziu o gráfico ao lado. Então, frutas preferidas do segundo ano. Abacaxi, banana, maçã, laranja, mamão, uva e morango. Então, essas frutas que estavam aí na pesquisa. Analisando a tabela do segundo ano, qual é a fruta mais votada? Se a gente analisar, a fruta mais votada é a que tem mais votos. Vamos ver aqui? É o número maior. Quando a gente analisa, a gente encontra aqui, ó, o número 10, que é correspondente à maçã, tá? E a fruta menos votada é a fruta que tem menos votos, ou seja, o número menor que é aqui justamente o número 3, que é o mamão. Quantos votos teve o abacaxi? Então, a gente procura aqui nos nomes, né, das frutas, olha lá, abacaxi, nove votos, tá? A banana recebeu quantos votos? Vamos ver, procuramos aqui, banana, olha lá, oito votos. Qual fruta aqui, segundo ano, recebeu seis votos? Qual foi essa fruta aí que recebeu seis votos? Se nós analisarmos, encontramos o número 6 correspondente ao morango. e quais frutas, né, que receberam a mesma quantidade de votos, ou seja, números iguais aqui na tabela. Vamos ver qual é o número que se repete? Ó, nove, oito, dez, sete, três, sete, olha lá, é o sete que está aqui duas vezes, vamos ver, ó, uva e o outro sete aqui referente a laranja. Então, que receberam a mesma quantidade de votos, né, uva e laranja, cada uma fruta aí recebeu sete votos, tá? E quantos alunos participaram dessa pesquisa? Então, olha lá, a PRO trouxe essa estratégia que é a dos palitinhos, como foi que a PRO fez? A PRO juntou o segundo ano, ó, a quantidade aqui, abacaxi, nove palitinhos, ó, banana, oito, maçã, dez, laranja, sete, mamão, três, tá vendo? Uva, também foi sete, e morango, seis, e depois a PRO contou tudo, né, de um por um, até que chegamos aqui numa quantidade de cinquenta alunos, essa é uma estratégia, vocês podem fazer também com a estratégia de vocês, tá bom? Agora, olha aqui, a PRO, Tainá agora, fez uma pesquisa sobre os legumes e verduras que os alunos mais gostam, cada aluno votou apenas uma vez, com as informações, ela produziu o gráfico de barras ao lado, então eu fiz a pesquisa agora, né, e coloquei aqui legumes e verduras, alface, batata, aipim, chuchu e cenoura, e aí, fiz a produção do gráfico, então, quantos alunos participaram da pesquisa? Então, a gente vai analisar aqui, tá? Olha lá, o alface, foram sete votos, a batata, dez, o aipim, ó, cinco, o chuchu, um voto, e a cenoura, três votos. Então, a PRO aqui também juntou de um por um, ó, alface, a quantidade de votos, né, do alface, da batata, do aipim, do chuchu e da cenoura, que contando aqui, encontramos 26 alunos, tá? Então, bora lá, segundo ano, e quantos votos a batata recebeu, né, a mais do que a cenoura? Então, a cenoura recebeu ali, né, três votos, e aí a batata recebeu dez, então, o que foi que a PRO fez? A PRO botou ali o número três, que é, né, a quantidade de votos da cenoura, e foi contando de um em um até chegar em dez. Então, olha lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, né, oito, nove, dez. Então, a batata recebeu, ó, sete votos a mais, tá bom? Segundo ano, então, mais uma vez, né, finalizamos aí a nossa aula, tá? Qualquer dúvida, corre lá no nosso canal do YouTube, assiste essa aula novamente, ou tira as dúvidas aí na escola com seu professor, tá bom? Beijo, segundo ano, tchau, tchau. Tchau, Tchau,